Paz do Senhor, amém? Me sinto muito desonjeado, feliz por estar representando o departamento mais lindo, né, em Moçã? Não é não? É o departamento Barões Valentes de Davi, que está aqui para transmitir um abraço e pequenas palavras mais valiosas do Senhor, nosso Deus, para o meu amigo, para o meu companheiro. Pastor, quero louvar e agradecer ao Senhor, nosso Deus, pela tua vida. Tem uma palavra que muitos dizem, o aniversário é teu, mas o presente é meu e acredito que é de toda a igreja. E o Senhor, como pastor, como pai, como amigo, é um presente que veio do Senhor, nosso Deus, para a nossa vida. Eu sou suspeito de falar e eu estava pedindo a Deus alguma palavra para falar para o Senhor e eu encontrei lá em Salmo 84, versos 4 e 5. E a irmã Sônia vai entender principalmente o porquê do verso 4. Porque eu costumo pensar, e quando estou orando eu vejo, pô, a casa do meu pastor é só para dormir mesmo, é só dormir para orar. Aí diz assim, bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Interessante, né, pastor? Não se sabemos aqui, entendeu? Se tem alguém que, de repente, habita aqui, tanto quanto o Senhor. Às vezes é um, dois, três, uma semana, duas semanas, três semanas, né? Isso é porque o Senhor tem uma coisa que a gente vem buscando a ter, que é compromisso, prazer, gozo na obra do Senhor. Nada por obrigação, por prazer. E isso aí, todos nós aprendemos isso com o Senhor. E, bem-aventurado o grande homem cuja toda a tua força está no Senhor, nosso Deus. Que Deus abençoe o Senhor. Continue sendo essa pessoa, entendeu? Seu firme, forte, batalhador e tenha certeza que todos os varões estão aí para aquilo que o Senhor Deus colocar no teu coração e o Senhor colocar pra gente, a gente vai estar junto. Valeu, meu companheiro.